Olá pessoal tudo bem hoje a receita vai ser de um mousse de paçoca de amendoim e os ingredientes são dez paçocas de amendoim eu comprei essa 18 gramas cada mas quem quiser utilizar o próprio amendoim moído também pode utilizar mas como a paçoca é mais doce já vem com açúcar vocês coloca um pouquinho de açúcar no seu amendoim uma caixinha de leite condensado de 395 gramas uma caixinha de creme de leite de 200 gramas um sachê de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor uma xícara de leite de 240 ml e opcional para quem quiser fazer uma decoração aqui eu tenho duas paçoquinhas já esfareladas para colocar por cima agora eu vou dissolver a gelatina as instruções da gelatina estão atrás do envelope tá aqui eu tenho cinco colheres de água que eu vou hidratar a gelatina agora é só mexer deixar ela hidratando e você pode dissolver no micro-ondas ou então no banho-maria agora ela já está bem hidratada tá vendo vou dissolver ela no micro-ondas já dissolvi no micro-ondas 10 segundos agora no liquidificador vou colocando todas as paçoquinhas a xícara de leite o leite condensado o creme de leite e a gelatina já dissolvida agora vamos bater todos esses ingredientes por dois minutinhos já bati todos os ingredientes agora vamos despejar nas tacinhas vamos ver aqui que maravilha vou colocar em todas aqui já mostro para vocês tá já coloquei nas tacinhas agora eu vou decorar com as paçocas ó isso aí é opcional quem quiser tá e depois que eu decorar vou colocar na geladeira pelo menos por uma hora para ela firmar para a gente poder provar quanto mais tempo deixar na geladeira mais firme ela fica pessoal depois de uma hora na geladeira olha que maravilha olha que lindos eu deixei pouco tempo porque eu não gosto dele muito firme para ficar parecendo uma gelatina porque mousse na verdade é uma espuma né não vai gelatina mas como eu gosto dele mais firme eu coloco a gelatina vou experimentar aqui e vou mostrar para vocês a textura tá olha aqui gente olha que maravilha que cremoso falo sério gente olha que perfeito vou experimentar agora esse aqui ó ai que delícia nossa ficou maravilhoso olha aqui olha como fica cremoso ó tá vendo gente o sabor tá espetacular eu não sei qual ficou mais gostoso foi esse ou de café que eu fiz também e vou deixar aí no final para vocês clicarem no final dessa receita o mousse de café também que ficou sensacional mas esse de paçoquinha também nossa e digo uma coisa não coloque açúcar além do leite condensado porque já ficou no ponto muito bom não ficou enjoativo ficou doce mas não enjoativo ficou maravilhoso agora quem fizer só com amendoim que a paçoquinha já é doce aí se quiser colocar um pouquinho de açúcar mas eu acho que nem tem necessidade ficou muito bom mesmo então façam vale a pena muito cremoso muito bom maravilhoso espero que tenham gostado dessa receita maravilhosa de mousse de paçoca de amendoim se gostaram se inscrevam no canal é de graça ative o sininho para receber todas as semanas receitas que faço para minha família divido com vocês com muito carinho deixa seu joinha seu like para o crescimento do canal para mim poder sempre estar fazendo as receitas para vocês e quem estiver assistindo pelo facebook curta e siga nossa página e pelo instagram feife na cozinha tudo de bom para vocês muito obrigada e até a próxima e até a próxima